Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, nossa, uma quarta-feira tão gelada que deu até dó de levar a Sofia pra escola hoje Mas já é mais de oito horas, quase oito e meia já e eu preciso correr pra fazer, pra terminar de colocar o cabelinho, né, das bailarinas E hoje então o roteiro vai ser praticamente isso, eu tenho que colocar cabelo nas bailarinas, preciso fazer a vela e também preciso fazer o topo de bolo Só que o topo de bolo é uma bailarina no estilo da... no estilo não, no tamanho das lembrancinhas, então não tem muito trabalho, né Então é praticamente isso e à tarde então nós vamos lá pra casa da Adriana pra poder encher então os personalizados aí com as guloseimas, tá Então eu vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz ontem, depois que eu cheguei da casa da minha prima Eu consegui fazer alguns... colocar alguns cabelinhos, né, nas bailarinas, então eu vou mostrar E aí eu já vou começar a fazer o trabalho de hoje, tá? Então vamos lá comigo que tem muita, muita coisa pra fazer Aqui está, eu não consegui fazer... fazer não, né, colocar cabelinho em vinte bailarinas Vinte deu dezenove, né, porque essa daqui já tava pronta E foi o que eu consegui, gente, daí eu precisei deitar Então agora eu vou... hoje vai ser, né, praticamente isso, colocar cabelo Vamos lá, colocar cabelo nessas bailarinas E aí 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 Bom pessoal Consegui fazer mais trinta Colocar mais trinta cabelinhos Olha só como eu demoro Também eu comecei Era quase nove horas, né Então É... demorei bem pra fazer essas trinta aqui Mas já deu horário de buscar a Sofia Então É... vou parar por aqui E depois vou almoçar E daí eu vou fazer a velhinha, tá? Então até daqui a pouquinho E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto